Finalmente, após diversos rumores, The Last of Us Part 1 foi anunciado. O grande remake reconstruído do zero para PS5 e atualmente em desenvolvimento para PC, chega no dia 2 de setembro de 2022. E isso já era especulado desde o lançamento de The Last of Us Part 2, já que em alguns flashbacks o game nos permitiu imaginar como seria um remake do primeiro jogo com os gráficos e mecânicas do Part 2. E isso finalmente aconteceu. Porém, infelizmente o anúncio não ocorreu da forma que deveria, já que há poucas horas antes do evento Summer Game Fest iniciar, o trailer de anúncio vazou totalmente nas redes sociais. E isso de certa forma decepcionou várias pessoas, inclusive a mim, já que esse remake seria a surpresa e o grande anúncio do evento, que por sinal foi bem fraco. Aqui neste vídeo vamos conversar sobre todas as novidades que saíram em relação a The Last of Us e no final vamos entender se esse termo desnecessário se encaixa com este remake. E claro, se inscreva no canal e deixe seu like caso curta o conteúdo. Olhando o trailer, nós conseguimos ver uma clara evolução gráfica comparada até com o remaster lançado em 2014. E aparentemente a história seguirá o mesmo rumo do original, já que as atuações de Ashley Johnson como Ellie, e Troy Baker como Joel e de todo o resto do elenco do game foram totalmente reutilizadas, e só evoluíram mesmo a engine para ficar parecido com o que vimos em The Last of Us Parte 2. Eu digo parecido porque não estão no mesmo nível de qualidade gráfica, e isso é muito compreensível, já que The Last of Us Parte 2, desde o início do seu desenvolvimento, foi pensado para usar uma engine melhor que seu antecessor. E assim como a versão remasterizada do jogo original, o remake também irá contar com a DLC de Left Behind, onde conseguimos ver um pouco mais de Ellie e sua parceira romântica Rillen em uma aventura emocionante. De acordo com a própria Naughty Dog, eles implementaram as seguintes mecânicas. Jogabilidade modernizada, controles melhorados, efeitos, exploração e combate, tudo foi aprimorado. E claro, todas as features do PS5 estarão presentes no game, como o áudio 3D, resposta tátil, gatilhos adaptáveis, além dos rápidos loadings. E isso era o que eu mais esperava, já que desde o seu lançamento de The Last of Us Parte 2, eu sempre ficava imaginando como seria a gameplay do Joel com as novas mecânicas de The Last of Us Parte 2, como a esquiva, as animações incrivelmente fluídas e realistas. Diferentemente do jogo original, o diretor deste remake não será Neil Druckmann, que dirigiu tanto o primeiro The Last of Us quanto The Last of Us Parte 2, mas sim Matthew Gallant e o diretor criativo Sean Skike, que foram os responsáveis por darem vida a este projeto. Matthew já está no estúdio há mais de uma década e trabalhou durante muito tempo em The Last of Us e Uncharted 4 A TIEF ZENT. Ele atuou como projetista de sistema líder em The Last of Us Parte 2 e coliderou a elaboração de mais de 60 recursos de acessibilidade. Já Sean viria a se tornar diretor criativo de Uncharted The Lost Legacy. Eles parecem confiar muito nestes dois, com razão, já que fizeram um excelente trabalho nos exemplos citados. E eles têm total condição de fazer mais um ótimo trabalho, e como a base do jogo será basicamente a mesma, dificilmente sairá algo mal feito. Juntamente com essas informações, Neil Druckmann falou um pouco mais sobre o tão sonhado modo multiplayer, o modo facções de The Last of Us, que será lançado como uma versão standalone. Inclusive, eles liberaram uma arte conceitual, onde conseguimos ver várias semelhanças com The Last of Us, como o próprio cenário, arco e flecha, rifle, molotov e mais. Não revelaram muitas coisas, mas disseram que chegará no próximo ano, ou seja, 2023, e que estão expandindo um estúdio para transformar esse em não só mais um jogo multiplayer comum, mas sim um dos melhores que teremos atualmente. E só essas palavras já nos deixaram extremamente ansiosos. E aí, nós não temos que esperar para mostrar isso. Ok, então, não é tudo. Nós também temos algo que eu tenho que ler sobre o internet todos os dias, que parece que, em Calgary, eles estão filmando o The Last of Us show para HBO, certo? Sim, então, para o ano passado, nós temos feito com o Craig Mazin, de Chernobyl, e HBO, para adaptar The Last of Us para um TV show. Eles estão filmando, e é muito incrível. O que eu estou recebendo, quando nós estamos olhando para Naughty Dog, nós não podemos ajudar a se sentir emocionado, porque não só é tão bom, e a qualidade é tão alta, é tão autêntico com o que nós fizemos no jogo. E eu não poderia ser orgulhoso de Craig, e toda a equipe, e todo mundo que está lá. E, na verdade, o último dia de filmar é amanhã. A série de todos os últimos dias de filmar é amanhã. O último dia de filmar é amanhã. Craig está lá agora, como se arrumando tudo. Então, é bem perto, é mais perto do que você pode pensar. Uma grande surpresa que tivemos durante o evento, foi a citação da série do HBO de The Last of Us, que, inclusive, na data que eu estou gravando este vídeo, dia 10 de junho de 2022, acabou de encerrar oficialmente as gravações da primeira temporada. E até então, nós tínhamos só uma imagem oficial, e no Summer Game Fest, eles revelaram mais uma imagem, onde conseguimos ver Pedro Pascal interpretando Joel, e Bella Runcine interpretando Ellie. Agachado, se escondendo de algo. Algo muito interessante e assustador. Pela primeira vez, nós temos um primeiro vislumbre do Clicker, os instaladores de The Last of Us, em um live action. E, aparentemente, está sensacional. E, juntamente com essa imagem, nós tivemos a notícia de que tanto Ashley Johnson, que interpretou Ellie em The Last of Us, quanto Troy Baker, que interpretou Joel, estão mais que confirmados no elenco da série do HBO. E mais, eles não farão uma simples aparição, como muitos estavam teorizando, mas sim foi revelado que serão personagens importantes na trama. O qual ainda não sabemos quais personagens serão. Muitas pessoas teorizam que Ashley Johnson poderia interpretar Anna, mãe de Ellie, que em nenhum momento foi mostrada no jogo. E, sinceramente, eu ficarei bem feliz, se for algo relacionado a Ellie, principalmente para honrar o seu legado, pela sua atuação espetacular em ambos os jogos. E Troy Baker não seria diferente, espero que seja um personagem incrível nessa série, tanto quanto ele foi no game para nós. De certa forma, mesmo não sabendo quais personagens eles interpretarão, já estou extremamente feliz, somente por eles fazerem parte desse projeto, que estou acompanhando há muito tempo. Inclusive, se você quiser sempre ficar por dentro das notícias e vazamentos dessa série, ative o sininho, deixe seu like e se inscreva aqui no canal, que você sempre ficará atualizado. E vamos para a grande polêmica, o momento mais importante do vídeo, porque muitas pessoas estão indignadas com esse anúncio, dizendo que não era necessário um remake, e que outros jogos mereciam muito mais atenção. E eu até concordo com isso, porque The Last of Us Original é um jogo totalmente atual até nos dias de hoje, seja por sua gameplay, gráficos e história espetacular. Mas o que muitas pessoas não pensaram, é que não se trata somente de fazer um remake, para nós jogadores que já conhecemos a franquia, simplesmente viver toda essa aventura de novo. Mas sim, expandir para novos jogadores, que muito provavelmente virão da série de The Last of Us no HBO. Muitos que não fazem ideia do que se trata The Last of Us, vão conhecer a franquia, e querer saber um pouco mais sobre ela, e vão dar de cara com a melhor versão possível do jogo. Totalmente refeita para a nova geração no Playstation 5, e também agora no PC. Então, quando vocês forem criticar um remake, e falar se era simplesmente desnecessário ou necessário, primeiramente não olhem para o próprio umbigo, mas sim em pessoas que nunca jogaram o game, e que vão desfrutar dessa experiência pela primeira vez. Se fosse no seu caso, por exemplo, você provavelmente iria gostar disso, e não iria achar nada de errado, não iria reclamar de nada. Mas enfim, isso é basicamente a minha opinião, o meu pensamento sobre isso, juntamente com os fatos ligados ao marketing, tanto da série, como do jogo, o The Last of Us Remake. Mas enfim, espero que tenham gostado do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, que vai ajudar demais o meu trabalho aqui no YouTube, e fique atento para mais conteúdos sobre The Last of Us, seja ele da série ou do game, aqui também no canal. Beleza? Tamo junto, muito obrigado pelo acesso, valeu! Falou! opacity嘛 include o a a a a Legenda Adriana Zanotto